Olá queridos, mais um bom momento, momento gostoso do nosso encontro diário, quando você pode nos receber aí na sua casa para falarmos de temas que são bacanas e que tornam a nossa vida melhor, que nos dão de fato qualidade de vida. Muitíssimo obrigada pela sua audiência, muitíssimo obrigada também porque você nos acompanha a cada dia na Boas Novas, dando informações, trocando informações, dando feedback daquilo que fazemos aqui. E o resultado do que você nos diz é muito bom, porque a Boas Novas tem abençoado a sua vida. E como a nossa missão é abençoar você, é levar o amor de Jesus até você, quando você nos dá esse retorno a gente se sente feliz e se sente com missão cumprida. Mas nós queremos fazer mais e muito mais. Por isso, a gente sempre deixa aberto, se você quiser ver algum tema sendo debatido aqui no Cabeça para a gente, manda esse tema, que nós vamos buscar pessoas que possam conversar conosco, possam nos ajudar na reflexão, que vai também ajudar você. O que ajuda você, nos ajuda. O que faz você ser abençoado, também nos abençoa. E o meu registro diário de agradecimento a todos vocês, que nos acompanham, que acompanham a nossa programação, mas especialmente para você, que ora pela Boas Novas e que tem contribuído financeiramente conosco. A sua proximidade, a sua parceria, ela é fundamental. Porque isso nos garante estar 24 horas no ar, a cada dia, pertinho de você, onde você estiver. Não esquece, Boas Novas, você assiste pela rede de televisão, você assiste pela internet, no seu tablet, no seu computador, no seu smartphone, e você pode também fazer uma recepção direta para o satélite, né? No nosso site estão lá as informações. Vai lá, mas se tiver dificuldade, liga para a gente ou manda uma mensagem, e a gente vai colocar um técnico para ficar aí pertinho também de você, e lhe ajudar com as orientações, para que você possa receber a Boas Novas cada vez melhor. Muito obrigada a cada um de vocês, e olha, especialmente você, semeador, nós também oramos por você, viu? Nós rogamos ao Senhor que ele mantenha acesa essa chama, e que ele possa atender os desejos do seu coração de forma abençoadora, tá bom? Cabeça para cima de hoje vai conversar com você sobre um tema, que muitas vezes nós evitamos ou não queremos fazer as ligações. Muitas pessoas entendem que a espiritualidade é, ela nos revela a essência da busca de uma verdadeira identidade. Ela revela também a grandiosidade ou até a pequenez do ser humano, e ainda a dramaticidade da nossa existência. Forte essas definições, né? Mas você vai entender, porque a espiritualidade, ela mexe também com as nossas emoções, com a nossa razão, e vamos admitir que também com a nossa saúde. É por isso que no Cabeça para Cima de hoje, a gente quer conversar com você sobre a relação da saúde com a espiritualidade. Começamos com o nosso informativo, você já conhece essa sequência, e já já eu apresento para vocês os convidados que vão ajudar a gente nessa reflexão. As condições espirituais e emocionais dos seres humanos que são afetadas pelo estresse, relações afetivas e atitude diante dos problemas, podem ter um papel fundamental no aparecimento e tratamento de doenças. A falta de uma criança pode atrapalhar muito na recuperação. A fé pode ser uma grande aliada da saúde e faz bem para a imunidade. Ainda pode ajudar a combater a depressão, ansiedade e problemas de sono. Para comprovar essa ideia, um trabalho do Instituto Dante Pazanese, com quase 250 artigos de todo o mundo, concluiu que a prática regular de atividades religiosas pode reduzir o risco de morte em 30%. Isso porque ter uma religião promove o bem-estar psicológico, menos pensamentos e comportamentos suicidas, menos consumo de álcool e drogas e um maior incentivo a hábitos saudáveis. O estudo mostrou ainda que a religião contribui também para reduzir a carga viral em pacientes com HIV, além de reduzir mortes por AVC e problemas cardíacos. Na Universidade Estadual de São Paulo, várias pesquisas associam as condições espirituais dos pacientes ao aparecimento e tratamento das doenças. Em um dos levantamentos, baseado em entrevistas com 40 mulheres com câncer de mama, útero e ovário, atendidas no Centro Regional de Oncologia em Bauru, as pacientes associaram as crises emocionais com o aparecimento da doença. Segundo a entrevista, 57,5% das participantes acreditavam ter adoecido, devido a perdas na área afetiva, depressão, sentimento de culpa e estresse. Apenas 9% do grupo atribuiu o mal à hereditariedade. Pois é, né? Muitas vezes a gente está acostumado a pensar que a questão da espiritualidade em relação à nossa saúde, ela só acontece naquele momento do milagre, no momento de uma cura, de um processo diferenciado. Nem sempre a gente relaciona esse bem-estar, essa qualidade de vida, a saúde efetivamente física. A gente não está falando aqui só da saúde mental, saúde espiritual, a gente está falando da saúde física. Relacionado a isso é uma questão da espiritualidade. Mas como você já viu com o nosso informativo, ela efetivamente acontece. Isso já é comprovação científica. Nada diferente daquilo que a Bíblia promete, né? Porque o Senhor, Ele tem pra gente uma vida plena e uma vida abundante. E é disso que a gente vai falar no Cabeça Pra Cima de hoje. Saúde e espiritualidade. E pra nos ajudar nessa reflexão, eu recebo aqui no estúdio o José Adalberto, ele que é cirurgião oncologista e é também coordenador do Núcleo de Assistência Voluntária Espiritual, chamado Nave, né? Do Inca, na unidade 1. É isso. Falamos tudo certo. Falamos tudo certo. Muitíssimo obrigada por estar aqui. Obrigado a você pela oportunidade e paz e bem a todos. Amém. Isso aí. Também conosco o Carlos Roberto Figueiredo Coelho. Ele que é estudante de medicina e também coordenador da Liga Acadêmica de Medicinas e Espiritualidade Espiritualidade da Universidade Federal, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. É chamado LIAMI, não é isso? Isso. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente também. Quem agradece a oportunidade somos nós de estarmos aqui, de abrir esse espaço pra gente poder falar sobre esse tema tão importante. É isso aí. Então, a gente fala tanto dessa questão da espiritualidade, hoje a medicina já reconhece, até de uma forma científica, a importância e como que pessoas que têm uma fé, elas reagem melhor a processos, elas se recuperam melhor, às vezes elas têm uma trajetória de sair de situações críticas de uma forma mais específica e vocês trabalham com isso diretamente, né, de uma forma ou de outra, vocês lidam com isso. Como é que vocês veem isso e vocês, essa questão do que a ciência vem indicando pra gente? Saúde física e saúde espiritual, tem tudo a ver ou mais ou menos? Eu acho que tem tudo a ver, mas eu gostaria de dar um passo atrás nessa pergunta, se possível. Claro. Que remonta a nossa ideia primordial de que é espiritualidade, que é saúde, do que é religiosidade e de como isso está sendo tratado no momento atual, exatamente um boom mundial desse tópico. E a nossa experiência mostra que está se focando muito no aspecto teórico da espiritualidade como um agente importante, se esquecendo da capacidade, da necessidade de uma boa capacitação, de uma boa organização, de uma boa metodologia, de um bom controle de qualidade, para que o que chega à beira do indivíduo que vem procurar o auxílio, ou pelo menos das pessoas com quem a gente vai trabalhar em termos de formação, seja de uma maneira certa e segura. Então, eu acho que esse aspecto da metodologia de utilização para entregar esse tópico no colo das pessoas e no nosso próprio, porque é uma interação, uma via de mão dupla, né, o tempo todo. Sem dúvida, sem dúvida. O tópico religiosidade, você está falando, espiritualidade. Não, eu estou falando do tópico metodológico. Na verdade, antes de a gente discutir espiritualidade e religiosidade, a gente tem que discutir de que forma isso vai ser feito. Perfeito. Qual é a linha que você quer trabalhar? Nós optamos, por exemplo, por uma linha que não é a capelania, que é uma linha muito usada no Brasil, a linha de capelania hospitalar. A gente optou por não ter. E temos razões para isso. Certo. Então, antes mesmo de nós começarmos a escutar ou discutir o aspecto espiritualidade, nós temos que saber de onde nós queremos partir, que método nós queremos aplicar, utilizar e onde a gente quer chegar efetivamente. Perfeito, eu concordo. E acho até que quando a gente está falando nessa questão da saúde, da espiritualidade, transcende a capelania hospitalar, né, porque nós não estamos falando só daquelas pessoas que estão com um problema e estão no hospital. Nós estamos falando do dia a dia, de qualquer indivíduo, né, de enfrentamento de problemas, das situações gerais. Há alguns anos, a Organização Mundial de Saúde, ela propôs a inclusão do aspecto espiritual do ser na definição de saúde do ser humano, né. E isso trouxe a... Se a gente olhar os gráficos de pesquisas, de estudos de espiritualidade, a gente olha que a partir daí, a gente começou a refletir sobre a espiritualidade é realmente importante e aí uma ascensão nas pesquisas, né. Como o José muito bem falou, e você também muito bem definiu espiritualidade, espiritualidade vai muito além de uma religião. A religião está contida dentro da espiritualidade, né. E como ele deu essa importância, a espiritualidade fala sobre o sentido da vida para uma pessoa e isso é um aspecto muito importante. Por isso que é essencial que os profissionais estejam realmente capacitados para abordar com esse aspecto do paciente. Aham, perfeito, perfeito. Vocês consideram que nesse momento a gente vive um momento de maior descolamento ou maior aproximação de um olhar para o indivíduo como ser integral, alguém que é corpo, mente e espírito, né. Porque já se teve um tempo antes de dizer, não, pera lá, corpo é corpo, é coisa de medicina, é espírito, é espírito, isso é coisa de religião, é coisa, né, de outra ordem, mas se chega a um momento para olhar para o ser humano como esse ser integral. Como é esse momento agora? Qual é essa proximidade desse olhar? Na verdade, hoje a gente vem retomando um caminho, né. Eu e o José já estavam discutindo antes de começar o programa exatamente isso, de que tem poucos séculos que a espiritualidade e a saúde se separaram, mas o nosso passado é todo, elas caminham juntas, a medicina era feita por sacerdotes e aí talvez seja por isso que um poder excessivo da religião dentro da conduta da ciência aí houve uma quebra e a gente passa uns séculos aí com esse distanciamento. Mas hoje, o professor José vai poder me ajudar a terminar isso, eu particularmente vejo na minha universidade um caminhar para essa questão do ser integral, para olhar o ser sobre nossos cuidados como um ser que é mente, corpo, espírito, um ser social, um ser que está relacionado diretamente com o seu ambiente. Eu acho que ele tem razão pela visão da juventude, mas eu estava dizendo para ele ainda que há pouco, eu sou cirurgião e vai fazer 40 anos. Então, antigamente nós tínhamos como premissa afinar o que é grosso e cortar o que é fino. Simples assim. E tínhamos também uma segunda premissa. Eu quero a tradução desse negócio, não termina a ideia. A tradução é simples, você pega uma estrutura orgânica qualquer, afina e depois corta. Saiu fora, acabou o problema. E é aquela acepção que você disse, corpo é corpo, mente é mente, né? Então, era essa a perspectiva. A segunda perspectiva, e é uma deformação da universidade, é de dizer, assim, bom, a diferença entre eu e Deus é que eu sou cirurgião e se operar, ele não sabe. Então, essa também é uma deformação estrutural da própria universidade. O médico não pode ser contestado, o médico não pode ser arguído, o paciente não pode dizer ao médico não aceito, coisas que ainda estão muito intrínsecas dentro da formação médica. Nós estamos falando de um país continental, não estou falando nem de mundo, nós estamos falando de um país continental, onde a perspectiva de nós estarmos discutindo aqui, num foco de olhar para a frente, num foco de olhar para o futuro, a própria universidade, ela enfrenta a resistência dentro dela como a estrutura formal de saúde, de discutir esse aspecto mais completamente, discutir esse aspecto mais amplamente. Infelizmente, eu acho que nosso país ainda não está nem um pouco preparado para olhar essa integralidade no cotidiano. E eu acho que nós estamos, sim, abrindo uma caminhada, utilizando essa oportunidade que vocês dão e outras pessoas têm dado, congressos, reuniões, enfim, interações de instituições para que este assunto tome a conotação real que ela precisa ter. Que seja solidária, principalmente, que seja comunitária, efetivamente, e que tenha um viés político-institucional. A palavra hoje, política, ela é meio complicada. É, a gente logo, né... Se arrepia. Mas, na verdade, não. Política é o mundo. O ser humano é um ser político por natureza. E quando a gente fala de política institucional, a gente está falando o seguinte, na nossa instituição, nós desenvolvemos esse trabalho estruturadamente há sete anos. A assistência religiosa já existe há muitos anos, sempre existiu, mas de maneira estruturada há sete anos. E é uma das nossas obrigações gerar conhecimento para que isso tenha um cunho científico e possa, efetivamente, sair do empirismo. É quando você diz, é de fato, e eu tenho indicadores estatísticos que dizem, quando aumentam as minhas visitas aos pacientes internados dos voluntários, aumenta a nossa percepção de sentimentos positivos, ou seja, fé, confiança e tal. Quando diminuem esses voluntários nas suas visitas, começa a angústia, medo e insegurança. Então, é um link direto, perfeitamente identificado. Perfeito. Eu já preciso fazer o nosso primeiro intervalo, vou dar essa paradinha e volto. E a minha pergunta para você no retorno será, a primeira pergunta, como, em que medida que o espiritual influencia na saúde? Influencia? De verdade? Vamos começar por aí, tá bom? Intervalo, volto já. Eu quero mais, mais, alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus pra mim. Tchau. Tchau.